E aí, galera do Mina Real, começando mais um Mina Real. Hoje eu vou na clínica nova do meu dermatologista, que é o Dr. Daniel Dziabas. Tá com muita mancha? Aí você sabe que sua pele já foi bem mais manchada. Como você já tá em tratamento há algum tempo, então as manchas já não voltaram mais como eram antes, né? Isso é ótimo, porque você mantém uma regularidade nos tratamentos. Tem um pouquinho de mancha de melasma aqui na região das bochechas. Os poros bem dilatados. Mas diminuiu, né? Nossa, diminuiu muito. Lembra? Há três anos, dois anos atrás, quando a gente fez os primeiros tratamentos, elas eram bem mais fortes. Nunca mais voltaram, né? Então, isso é uma grande dúvida, porque tem muita gente que acha assim, ah, mas melasma você trata e volta? Depende do tipo de tratamento. Esses tratamentos mais novos, que são mais profundos e que depois o paciente consegue manter o tratamento em casa, com uma rotina adequada e manter uma regularidade até pra dar estímulos a cada três. de um mês, mantém a lata super clara, né? O que eu vejo é assim, aqui os poros dilatados, que a gente vai tratar também, que é principalmente nessa zona T, e melhorar um pouco o aspecto da pele na região da pálpebra, tanto superior quanto inferior, que naturalmente é uma pele mais fininha, e aí com a perda do colágeno ela vai cedendo um pouco. Então a gente consegue estimular. A gente vai na sala 5. 3. Que uma delícia, né? Olha o país disso. Quando estiver estressada, vamos ver pra casa. Olá, meu povo. Uma ótima semana a todos vocês. Segunda-feira começando com B.O. Coisa boba, coisa bobinha. Olha só, vou ter que fazer um furo aqui, sair às pressas. Vou colocar aqui esses canos em uma máquina de gelo. Olha só, tá vendo? Várias mangueirinhas. E aqui estava apertado esse buraquinho, eu vou ter que abrir o buraquinho aqui da pedra pra passar 3 caninhos como esse. Peguei o secador da Mirella, vou ter que curar aqui a pedra colocando água, que vem no manual, aí agora eu estou secando. Eu vou colocar essa peça aqui, mas vou passar um silicone nela. O funcionamento, o princípio básico desse laser aqui, ele vai fazendo micro bolinhas invisíveis embaixo da pele e através disso é que a gente vai ter o estímulo pra produção do colágeno, é através disso que a gente também consegue uma destruição das manchas, dos pigmentos que eu estou secando na pele. e uma renovação, estimular a renovação das células pra melhorar a qualidade da pele. Esse também que dá pra fazer tratamento pra pelar? Isso, isso mesmo. Olha aqui, vai ficando só vermelhinho. É um pós bem tranquilo. Ainda se usa aqueles peeling, não é? Peeling, sim. A gente usa, inclusive pós-lades, você pode fazer a aplicação de peeling também. e, você pode ver o que está fazendo. Música e, você pode ver o que está fazendo. E, você pode ver o que está fazendo. Música Tati, que você é pro olho? Não era pra coçar, mas pra lá, Diego, agora já... Mi, o que que dá pra perceber? Seu rosto, ele fica um pouquinho mais avermelhado, principalmente nas áreas que tem mais manchas, ou essas áreas que a gente caprichou um pouquinho mais, como no dorso do nariz, aqui na ponta do queixo, mas essa vermelhidão daqui uma hora, mais ou menos, já vai pra gente ir embora. Então agora a gente vai finalizar com uma pomadinha calmante, depois a gente vai passar um filtro com cor, e aí finalizamos o tratamento. E aí a gente repete esse mesmo procedimento mais 3 vezes a cada 15 dias. Então vai ter umas 4 sessões? 4 sessões, como eu disse, de 15 a 30 na verdade, vai de acordo com a sua agenda, mas desde essa primeira sessão, a partir da semana que vem, você já vai montar uma boa diferença na qualidade da pele. A pele mais iluminada, os poros mais fechados, os poros mais fechados... Ai, eu estou precisando, estou sentindo uma pele feia. A gente vai deixar um kit de pós-procedimento com você, que é um gel de limpeza pro rosto, um calmante de pele e o filtro solar com cor. E aí você usa só esse kit nos próximos dias, dois ou três dias, que é quando a pele ainda está um pouquinho vermelha. E assim que a pele... Vai descamar alguma coisa? Nada, nada. Nem descamar, nem ficar inchado. Só esse vermelhão mesmo. Mas amanhã já vai estar bem normal a pele. Então amanhã, mas mesmo assim, se você quiser usar filtro com cor, proteger, é sempre importante. E aí daqui dois, três dias, quando a pele já estiver 100% recuperada, você retoma a rotina dos cremes, aquela que a gente já descreveu. Tá ótimo. Viu como é rapidinho, gente? Nem sofreu, rápido... Nem meia hora, garota. Mi, então marca o retorno pra daqui duas semanas, tá bom? E aí a gente já faz o próximo. Obrigado a você. Obrigada, tá cheiroso. Meu dermagato. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Ó, Beryl, então esse é o kit, tá bom? Aí tem sabonete, tem o protetor solar. Tá, e aí o que que passa? E esse é o pós-tratador. Esse é o hidratante, né? Isso, esse é o hidratante. Que é o camante. Exatamente. Aqui atrás tem o sabonetinho no sachê. Tá. E aí tem os protetores aqui na frente. Tá ótimo. Então... Obrigada, amor. Obrigada a você. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica, ter conhecido a nova clínica do doutor Daniel E é isso, ó. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho porque toda segunda e quinta, 21 horas, tem vídeo novo aqui. Senhoras e senhores do Mino Real, olha só, vem comigo aqui Alex, nosso diretor câmera. Ó, a máquina tá ok. Fazendo gelo aqui. Olha aí, gente. Tudo ok. Bom, vocês perceberam que anoiteceu, tive que parar aqui, resolver algumas coisas. Sair numa loja, comprar peças, voltar, pegar a Valentina. Mas agora a máquina de gelo tá funcionando. Aqui, a gente não quebrou parede. Tá aí um trabalho maior pra quebrar parede. Aí não é comigo, já tem que chamar um pedreiro. Mas eu colei esse negócio que ele não tá segurando. Eu tenho que pegar umas garrinhas, tipo braçadeira, sabe? Então eu aproveitei aqui esse espaço aqui, entre um tijolo e outro, e coloquei a mangueirinha que sai água daqui, pra máquina de gelo. Terminou bem cedo, só terminou a noite. Olha aí, essa fila da mãe que a gente ia me elogiar, que eu parei, voltei, fui comprar peça, fui pegar a Valentina. Aí meu carro foi pra manutenção, chegou agora, vieram entregar. São sete e dez da noite, vou ter que tomar banho, vou pra Record, tem que fazer atarro, maquiar. Mas eu fiz, ó, não tá bonito aqui, ó. Capricho, dá parabéns pra mim, sai dela. Vê o que ela tá fazendo, tô jogando aqui. Tô fazendo o pedido da sua comida. Toma ali, garoto. Geralmente ela fica uma hora aí, uma hora ela fica no Tik Tok, no Reels, ela fica num joguinho lá naquele. Vocês botem tudo, mas eu. Ó, ó. Aí, garoto. Aí, ó. Olha aí. Ih, veio aqui o solitário. Volta aí, ó. Aí, ó ó. Aí, ó, ó.